Pessoal, já ultrapassamos os 300 inscritos. Estamos indo em rumo aos 400. Se você não é inscrito ainda, corre lá e se inscreva-se. Um grupo de ciclistas descobriram ao realizar uma trilha a cidade das esculturas perdidas. Um lugar mágico e fascinante. São centenas de esculturas esculpidas em pedras e espalhadas por uma extensa área, simbolizando os três reinos, mineral, vegetal e animal. São dezenas de esculturas de mais de 5 metros de altura. Certamente estavam escondidas há décadas. Nem no Google se tem notícia. E continuarão assim, pois só se chega a pé ou de mountain bike pela trilha que corta o que restou da mata atlântica que existia na área onde se encontram as esculturas. Essas estruturas se assemelham aos moais, estátuas gigantes que são encontradas na ilha de Páscoa, que estão a milhares de distâncias de Pernambuco. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens. E se inscreva no canal para receber as notificações.